Olha, tiroteio entre a polícia militar e bandidos. Naipilãozinhos, atenção, atenção. Bota a imagem aqui. Mentira, mentira, mentira da tela. Bota urgente, urgente. Em primeira mão, urgente. Atenção. Olha o tiroteio, olha a polícia. O comandante Silval está comigo. Agora o tenente, o tenente coronel Silval. Comandante do quarto batalhão. Isso foi em pilãozinhos, minha gente. Pilãozinhos fica depois de Campina Grande. Hein? Depois de Solidade, não é isso? Pilãozinhos, atenção. Ô, comandante, como é que foi isso aí? O que aconteceu, comandante? Boa tarde e obrigado desde já por o senhor atender a nossa equipe, viu? Boa tarde, São Hugo Duarte. Boa tarde a todos que fazem esse programa e todos que estão nos ouvindo e nos vendo. Na verdade, na manhã desta terça-feira, com as lições do destacamento de pilãozinhos, verificaram dois indivíduos trafegando numa motocicleta de cor branca. E, sendo assim, fizeram uma checagem, uma consulta nessa motocicleta e elas tinham... Opa! Tá no ar. O que é que houve? Caiu, tá no ar. Olha, é a cidade de Pilõezinho aí, hein? Pilõezinho. Pilões. Pilõezinho, Pilõezinho. Não é? Eu confundo às vezes o azerinho. Houve um registro de roubo e de furto no dia 29 de agosto na cidade de Mamanguapes. E, sendo assim, a guarnição de Pilõezinho já emissou. E já foi recebida a bala. Sim. Foi recebida a bala e também atirou nos indivíduos. Com o reforço da Força Tata, sob o comando aqui do Sargento Fernando, em sua guarnição, houve um cerco. Nesse cerco policial, os indivíduos chegaram a ser alvejados. Logo em seguida, foram apreendidas duas armas de fogo. As armas estão aqui. Estavam com os acusados. Realmente foi apreendida a motocicleta que estava roubada na cidade de Mamanguapes. E a polícia militar, ao ver os dois feridos, propriamente os socorreu até o hospital regional. chegaram a óbito. Dessa forma, estamos aqui na delegacia, na central de polícia em Guarabira, fazendo a entrega das armas de fogo ao delegado de polícia plantonista, como também da motocicleta que foi apreendida. A ação policial foi legítima, foi surpreendida com disparos de armas de fogo. Caiu o sinal, né? Parabenizar o Tenente Coronel Simval, comandante do 4º Matalão. Eu confundo pilhãozinho, eu falei, fica depois de Campina. Depois de Campina é Juazeirinho, não é? Juazeirinho, não é? Solidário, né? É, exatamente. Depois vem Juazeirinho. Aí eu falei, pilhãozinho é depois, não, pilhãozinho é na região de Guarabira, não vale. Quero agradecer ao Tenente Coronel Simval, parabéns pelo trabalho do Tenente Coronel. Com ele, a bandidagem come, come pau, né? Para não dizer outra coisa. Parabéns, Tenente Coronel Simval, parabéns pelo trabalho. Obrigado por atender. E...